E aí, Partido, na paz. Você veio na paz do que? Você ficou rogindo a minha namorada. A gente tem que falar isso pra boiadeira. A pra foi o grande amor da minha vida. Foi, passado. E eu sou o grande amor da vida dela. Que isso, gente? O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? Cala a boca, gente! O que eu fiz? Bom, mas não tem quem vai perder o pau, tá torando. Tiago! Ninguém aguenta mais vocês brigando na história. Isso tem que acabar. O Murilo tem que entender que ele não pode ficar sem parda-fã. Só tá na hora de arrumar a namorada pra ele, né? Gente, sabe o que eu acho? Cala a boca, projeto! Quem tem que achar alguma coisa aqui sou eu. E eu acho que o Tiago tá certo.